Salve Orimá, salve a bênção dos orixás, salve! Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, sou do povo de Orimá. Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas. Olá pessoal do Palaceto Urbana Casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Cearatei, vida espírita de Umbanda Santa Rita de Caça, minha mãe, minha raiz. Benção, Mãe, seu nome é Paulo Lugogé, e vamos começar mais um Mãe Fundamental 568. Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá, eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Bem-vindos ao Mãe Fundamental 568. Antes de continuar o canal aqui, entra lá no nosso site www.psuead.com.br, faça lá os nossos cursos Orixás e Pernas, tem Fundamentos Básicos de Umbanda, Entendendo Exu, Linhas Transitórias, Entenda o Cigano Goiadeiro Baiano, Razão e Emoção, o que é Preto Velho, está lá no nosso site www.psuead.com.br. Estou fazendo uma campanha aqui agora, e qual que é a minha campanha? Eu quero que todos nós aqui cresçamos juntos, então eu vou pedir para você dar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder aqui, tá bom? Vamos lá galera, nome de entidade com 7, é superior, a entidade é superior aos que não tem 7? Pois é, isso é uma mística com algumas pessoas, que as pessoas pensam assim, Exu sete garfos, né? Exu sete garfos. E tem o Exu garfo. Exu sete garfos e Exu garfo. Então o Exu sete garfos é mais forte do que o Exu garfo. Ou então, por exemplo, Exu caveira. Exu caveira não é tão forte quanto o Exu sete caveiras. Caboclo flecha certeira é mais fraco do que o Caboclo sete flechas, porque tem o nome sete. Não é assim que funciona, gente. Aquele Caboclo já alcançou o grau, e quanto mais grau, mais responsabilidade. Quanto mais poder, mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais humildade. Não é que é mais forte. Ele já tem um grau que ele alcançou. Dentro do grau, sete flechas. Agora, um Caboclo flecha certeira, o grau dele é flecha certeira. Flecha certeira, não existe sete flechas certeiras. O grau é flecha certeira. Eu nem sei se existe. Se existiu o grau sete flechas certeiras, dentro do grau flecha certeira, ele já está ali. Ele tem o grau flecha certeira. Se existisse o grau três flechas certeiras, sete flechas certeiras, ele estaria galgando para subir os graus. Não é que é mais importante ou mais poderoso. É apenas questão de atuação vibracional. Um Cabo Enxu, que é sete caveiras, ele tem sete campos que ele pode atuar, dentro do mistério caveira. Um Enxu caveira, ele tem o mistério caveira no todo, que ele vai atuar. Inclusive, também, com o mistério sete caveiras. Porque o mistério caveira está dentro do mistério sete caveiras. Então, algumas pessoas pensam que o nome sete é mais poderoso do que o nome comum. E não é verdade isso. Caboclo Tupinambá. Caboclo Tupi é mais fraco do que Caboclo Sete Flechas, Caboclo Sete Trovão, Caboclo Sete Montanhas. Não, não é mais fraco. Ele tem o nome dele e tem o poder de atuação dele. Ele tem o poder de atuação dele. Dá uma olhada na etiologia dos nomes que eu fiz sobre Caboclo, Caboclo, Caboclo Jandira. Vou fazer, vou fazer nos próximos dias aí. Caboclo Ina Semi, Caboclo Cobra Coral, que está aqui na sequência. Vou fazer nos próximos dias aí. E muitos outros nomes que eu já fiz já. Pombagira Maria Padilha, Pombagira Exu João Caveira. Eu já fiz o significado dos nomes, que são, que todo nome tem um significado, mas não significa que ele é mais poderoso. Não significa. Poderoso mesmo é só um, por exemplo, Pena Branca. O Pena Branca, ele radia o mistério dele para baixo. O Caboclo Pena Branca, que não incorpora mais, que não está mais aqui no nível carne, nível terreno. Ele está em outro nível, em outra esfera superior. Ele radia o mistério Pena Branca para todo mundo. Aí ele tem os Penas Brancas, tem os três Penas Brancas, tem os sete Penas Brancas. Assim ficou melhor de entender. O mistério Flechas. O Caboclo Flecha está aqui. Aí radia. Flecha Certeira, Flecha Dourada, Flecha Ligeira, sete Flechas. Flechas, sete Flechas Douradas, sete Flechas Ligeira. Ele vai irradiando, porque tem o mistério Flecha nele. Ele radia para toda essa falange espiritual. Então, são níveis de atuação. Ok? Se inscreva no meu canal Motivacional, aquele canal que eu trabalho com marketing de relacionamento. E se você quiser trabalhar comigo no marketing de relacionamento, se inscreva lá, nesse canal aqui, que vai aparecer uma bolinha aqui, assim. Se inscreva aqui, que eu estou te esperando lá. Abraço!